Hoje queres falar do dom. O dom. Jesus é o dom. Jesus disse àquela mulher no poço e disse-lhe em João 4, versículo 10 Se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz dirias, dá-me de beber pedirias para Ele te dar de água viva O que eu quero focar-me aqui hoje é se conheceres o dom de Deus Nós necessitamos conhecer o dom Não é uma coisa É uma pessoa É Cristo É Jesus E o maior dom de todos os dons do mundo que poderia dar é introduzir pessoas convidá-las a Jesus Vamos chegar a esta altura das festas E todos vão estar comprando e vendendo E todos os comerciantes vão estar todos felizes Pois em toda a terra 60% de todas as vendas acontecem na altura do Natal Mas o dom Jesus disse-lhe Se conheceres o dom Tu pedirias isso Pedirias a Ele para te dar água viva É o dom É o dom que cada pai necessita dar aos seus filhos Conhecê-lo a Ele Recebê-lo a Ele Viver por Ele Permitir que Ele vive em ti E que tu vivas em Ele Ele é a chave Para tudo o que venhamos a precisar nesta vida Se o temos a Ele Temos tudo Se nos dermos a Ele Vivermos uma vida que vale a pena realmente viver Ele é o dom O Pai nos deu a Ele Aqui Ele está a dizer Aqui está quem eu sou Ele vai revelar-vos Tudo aquilo que eu sou Se permitirem que Ele vive em vocês Ele preparar-vos-á Para viver conosco Para sempre Bilhões de pessoas gastam dinheiro na altura do Natal Comparando este presentezinho ou outro presente Honrando muitas vezes esta pessoa ou aquela pessoa Quão difícil é um pai dar boas prendas aos seus filhos É fantástico E quão maravilhoso é darmos prendas a outros É um sinal que Deus nos tem ajudado Que Deus nos tem abençoado Mas nunca nos vemos entrar em dívida Para podermos ofertar E dar a alguém Deveríamos semear e plantar Para dar Deveríamos planear E pondo de lado para dar Sabem que Deus O Pai Do início dos tempos Antes de que é do tempo ter começado Ele planeou dar-nos a nós o dom Do Seu Filho E na época certa Num lugar certo Através do casal certo Ele enviou ao mundo Ele se enviou ao universo O maior dom Que já uma vez foi dado E que já uma vez terá dado Jesus Se conheces o dom Se conheces o dom Se conheces o dom E podemos dizer Ah, mas o dom é salvação Sim, é salvação para todos aqueles que recebem Jesus Para todos aqueles que fazem dele Senhor e salvador da sua vida A todos que veem nele Aquilo que eles querem tornar Jesus é o dom Que é a maior expressão do amor do Pai por nós Diz assim na nossa palavra Aquele que não poupou o Seu próprio Filho O Pai que não poupou o Seu próprio Filho Mas que o Seu entregou por nós Por todos nós Como não dará também livremente todas as coisas O facto de Deus nos ter dado Jesus O dom Ele diz que tudo o resto vem com Ele Se Ele não reteve o maior dom Se Ele não reteve o Seu Filho Mas se o deu por todos nós Como não livremente não nos dará todas as coisas Jesus disse Tudo vem do Pai A palavra diz que Ele já sabe o que é que tu precisas Tudo o que tens de fazer é pedir Mas sabem que há mais do que só pedir Porque sabem que quando recebem um dom Têm que pedir Mas têm que receber Têm que receber Tudo o que necessitamos Está escondido Está escondido Embrulhado E colocado Em Jesus O dom Para todos nós É Jesus Quando honramos o Pai Recebemos o dom Quando queremos ter uma vida real Recebemos o dom Tudo o que Deus tem para nós A nova vida O poder que necessitamos Está tudo escondido no dom Então nesta manhã te quero dizer Realmente quero esclarecer-te Que o maior dom Que jamais poderia ter sido dado Já foi dado Não veio da Terra Veio do coração do céu Para cada um de nós Uau Em 2 Coríntios 9,15 Em 2 Coríntios 9,15 Paulo escreve Graças a Deus Pois o seu Pelo seu dom Inefável Não há qualquer outro Dom na Terra Que não haja Uma pessoa Que não necessite De receber Todos nós Precisamos de perdão Todos nós Precisamos de vida Todos necessitamos De um futuro E todos estes Dores estão escondidos Em Cristo Jesus Sabem que necessitamos Ser alertados Para esta época Natalícia Em Hebreus diz-nos Em Hebreus 4 Em Hebreus 6 Versículo 4 Diz-nos que Porque é impossível Que os que já Uma vez foram iluminados E provaram O dom celestial E se tornaram Participantes Do Espírito Santo E provaram A boa palavra De Deus E as virtudes Do século futuro E recaíram Sejam outra vez Renovados Para arrependimento Pois assim Enquanto eles De novo Crucificaram O Filho de Deus E o expõem Em vitupério Então tu podes Receber o dom Podes saborear Todas as realidades Que os crentes Saboreiam No entanto Também podes Afastar desse dom Podes deixá-lo Para trás Podes rejeitá-lo E é tal Como quando Tu recebeste Cristo E nos viramos Dos nossos pecados E começamos A servi-lo a Ele A Bíblia diz Alerta-te Estás avisado Que se o deixares Para trás E começares A viver A tua maneira Começar a fazer Aquilo que tu realmente Queres fazer Estás outra vez A crucificá-lo Triste Mas é uma realidade Os cristãos Podem escorregar Podem voltar Para as velhas coisas Do mundo Podem Repousar O seu perdão E voltar A pegar Na sua rebelião Podem se virar De costas Para o trabalho Do Espírito Santo Podem rejeitar O dom de Deus E é muito difícil Torna-se muito difícil Aceitar Alcançar Essa pessoa E o autor em Hebreus Diz-nos que é quase impossível Que se tu já recebeste O dom Já fizeste parte Da família Se já recebeste O Espírito Santo Se viste milagres Se recebeste milagres Se recebeste A sua presença E te vires dela Te afastas Se teus olhos Foram abertos E escolhes outra vez A escuridão Sobre a luz Em vez da submissão Escolhes rebeldia Pois tu Para ti Será quase impossível Voltar e regressar Porque quando regressamos Temos de voltar A fazer tudo de novo Que tínhamos feito antes Temos de arrepender novamente Temos de receber novamente Temos de começar de novo Pedro fez isso Ele rejeitou Jesus Três vezes Três vezes Ele o rejeitou E depois veio à sua consciência Eu rejeitei-o E chorou Chorou A Bíblia nos diz Que ele encontrou Uma maneira de voltar Ele regressou A Jesus Ele recebeu Jesus novamente Ele creu de novo De uma forma fresca Jesus disse Eu vou orar por ti Serás Serás testado Mas irás conseguir Quão comum não é As coisas da vida Arrastarem-nos Para longe de Deus Somos enganados Por coisas diferentes Começamos a trabalhar E pensamos O trabalho é tudo Começamos a receber bênçãos E pensamos As bênçãos Afinal é que são tudo Quando temos família E olhamos para os nossos filhos Pensamos Eles são tudo Quando temos uma mulher linda Olhamos para ela E dizemos Não, ela é que é tudo Mas não é verdade É só Ele Jesus Que é o dom de Deus Todas as outras coisas São bênçãos Que vêm de conhecê-lo a Ele Uau Como é que é possível Que as pessoas recebam A palavra de Deus E depois o rejeitem É possível Como é que as pessoas Podem ser cheias Do Espírito Santo E agora querem ser cheias E agora querem ser cheias Das coisas do mundo É possível Como é que é possível Nós temos a luz acesa E escolher Voluntariamente Desligar a luz Uau Quão trágico seria Nós vivemos Toda a nossa vida Na Terra Um pé na igreja E outro pé no mundo Só para chegar ao fim Só para chegar ao fim E compreendermos Que passou-nos tudo ao lado Porque não demos tudo Ao dom A Jesus A Bíblia refere-nos a outros dons De facto O verdadeiro preenchimento Do Espírito Santo Por si só Já é um dom de Deus Houve um grande avivamento Em Samaria Então o apóstolo João e Pedro Foram enviados Este avivamento E eles tinham um dom E esse dom era colocar as mãos Sobre as pessoas Que eram salvas E essas pessoas Receberiam o dom do Espírito Santo Eram cheias do Espírito E eram cheias do fogo do céu E falavam em outras línguas E estes dois apóstolos Pedro e João Simplesmente empunham as mãos Nas pessoas E as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo Sabem que todos os dentes Os dois são receber Estava lá também Simão E ele era feiticeiro Mas ele foi salvo E era seguidor Estava seguindo o ministério de Felipe E viu os sinais, milagres e prodígios E nesse dia Quando ele viu a imposição das mãos De João e de Pedro Ele estava vendo homens e mulheres recebendo o Espírito Santo Ele que disse Eu quero este dom E ele abriu a sua carteira E disse Custo o que custar Pedro, eu estou disposto a pagar Dá-me esse dom Dons não se compram Jesus não se compra Não se pode comprar o dom do Espírito Santo Não se pode comprar o fogo do céu Apenas podes pedir e receber Dons São dons Uau Têm preço? Têm pois O preço que Jesus pagou Ele pagou no Calvário O preço pela nossa salvação Ele pagou no Calvário O preço para a preparação da vinda do Espírito O preço para a preparação da vinda do Espírito Porque ele disse Eu vou para o céu E quando eu for para o céu O Pai vai-me dar o dom do Espírito Santo E eu vou jorrá-lo sobre vocês Aleluia Aleluia É um dom Jesus já pagou Jesus providenciou É para todos Que estão dispostos a receber Esse é o fogo do céu Este é o fogo do céu A Bíblia diz que no dia de Pentecostes Quando veio Havia o som de um vento Havia um vento que enchia a sala E depois então apareceu Uma chama de fogo Que assentou sobre cada pessoa Eu acredito que eles tornaram-se a sassa ardente Eu acredito que simplesmente eles se colocaram em fogo Eles estavam tão cheios do Espírito Santo Que a chama estava por dentro e estava por fora E eu acredito que até vinha por cima Eles estavam rodeados de fogo Cheios de fogo E isto é tão, tão importante Que nós hoje Somos cheios de fogo Isto quer dizer que foram chamas de fogo Ele quer enchermos com fogo Para que sejamos cheios por uma só razão É por causa do dom Sexta-feira compartilhei aqui uma verdade sobre Jesus Em que Ele é o dom E sabem que nós temos justiça porque Ele é o dom Nós temos direito à justiça porque Ele é o dom Temos acesso a receber o fogo que vem do céu Porque recebemos o dom Sabem quando tem o dom Têm plenitude Têm-se tudo Têm-se tudo Quando se tem o Espírito Têm-se a plenitude A plenitude do seu fogo em nós E eu gosto imenso disso E sabem que se tivermos Jesus, o dom Nós temos o Príncipe O Príncipe da Paz Isaías 9.6 fala-nos desse dom Está escrito porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principal está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da Eternidade Príncipe da Paz O dom A criança Não só para uma nação Para todas as nações Não só para uma nacionalidade Mas não para uma nacionalidade, mas para todas as nações Todas as línguas Todas as culturas Ele era o único filho Para que nós todos nos tornemos filhos e filhas Ele foi dado a todos nós Para que todos nós Possemos ter acesso à sua presença Diz que o governo estará nos seus ombros Isto é tal e igual como o pastor está a falar ainda esta manhã Como todo o poder e toda a autoridade foi lhe dada a Ele Ele é o soberano no céu e na terra Nós somos dispostos a declarar a Ele Jesus E tudo o que Ele é Por nós Ele é o dom de Deus Ele é maravilhoso Ele é uma maravilha É um milagre Ele é maravilhoso Não há outra maneira de o descrever Ele é um milagre Ele diz que Ele é um conselheiro Ele é o conselheiro-chefe Ele é o nosso conselho Ele é o nosso guia O seu nome expressa que Ele é o melhor conselheiro de todos aqueles que já uma vez viveram Ele está atestadamente provado que Ele pode ser o conselheiro para nós em qualquer área Apenas a nós basta-nos ter o dom Se tiveres o dom Ele está disposto a conselhar-te a ti Em tudo o que tu precisas Lembro-me de um profeta amigo meu Estava na escola E ele disse-me então ajuda-me a começar este negócio E eu disse-lhe Deus mas eu estou a estudar para o ministério E Deus disse-lhe não não vai ajudá-lo a começar o seu negócio Então foi com mais outros amigos mais outros quatro e foram começar este negócio Começaram numa casa Chegou ao final do primeiro dia de trabalho E os teus amigos disseram-lhe tu és responsável do marketing E esse quarto que aí está é o teu escritório a partir de agora Então ele chegou àquele quarto e sentou-se na secretária E disse-lhe Deus eu não percebo nada de marketing Então eu vou só orar E começaram a orar no Espírito Santo até chegou o momento em que o telefone tocou Quando o telefone tocou Ligou-lhe uma pessoa e perguntou-lhe Tu podes fazer isto, 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 isto Ele disse-lhe está bem, está bem, eu faço Aquela primeira unidade que eles venderam Fizeram mais de 23 milhões de dólares em vendas E cada dia Ele não sabia o que havia de fazer Ele sentava-se naquela secretária Ele orava em línguas Até o telefone tocar Mas o negócio era um êxito Porque o conselheiro dos conselheiros estava lá E ele pô-lo lá E puseram lá uma pessoa que dizia Deus, eu não consigo fazer isto Mas eu vou cunhar ao cara Até tu me aconselhares E depois tu recebes a glória Mais tarde na vida os bancaires perguntaram Traçam-lhe alguns problemas para resolver Para resolver E disseram, ok, então olha, podes olhar aqui para os problemas E eles perguntaram, então onde é que tu vais? Eu vou ficar um bocadinho sozinho com Deus Porque eu não consigo ouvir de Deus Eu não tenho uma opinião Até eu ter a sua opinião Eu não tenho qualquer conselho para vos dar Até eu ouvir o conselho dele Sabem, quando ouvem a ele Obedeçam-no a ele Então, aí a sua glória é manifesta através de vocês Ele é o Pai para sempre eterno Ele não está ali a substituir o Pai Só está escrito na palavra que ele estava envolvido no plano do início E Jesus Foi chamado o Pai do Tempo Aleluia E é o Príncipe da Paz Não quer dizer uma vida sem aflições e preocupações Quer dizer paz no meio da tempestade Porque o Príncipe da Paz É o meu conselheiro Ele é a minha maravilha É o meu dom Aleluia 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 É o dom É através de Jesus que temos acesso ao rio da vida É através de Jesus que recebemos o fogo do Espírito É através de Jesus que recebemos o fogo do Espírito Mas é através de Jesus que temos acesso ao rio da vida Vejam só o que dizem em Apocalipse 22 Versículo 1 Então Jesus O outro Apocalipse que eu estava em Mateus Peço desculpa E mostrou-me o rio puro de água da vida Claro como cristal E que procedia do trono de Deus E do cordeiro No meio da sua praça E de um lado e do outro lado do rio Estava a árvore da vida Que produz doze frutos E dando-se o fruto de mês a mês E as folhas das árvores são para a saúde das nações É através de Jesus Que nós temos acesso ao rio da vida Mais à frente no versículo 16 diz assim E eu Jesus envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas Sou a raiz da geração de David A resplandecente três telas da manhã E o Espírito e a esposa dizem Vem E quem ouve que diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça da água da vida É porque temos o dom de Jesus Que temos acesso Ao rio de vida Toda a água que necessitamos Sabem que o rio faz vida E o rio espiritual da vida Que flui em ti e através de ti Irá produzir vida Sabem que há aqui dois grandes anjos E estão jorrando água Do rio da vida E se nós abrirmos o nosso Espírito para receber essa água E vai saciar a nossa sede Vai nos encher de forma transbordante Transformará outros Porque é o rio da vida Há mais uma coisa com que eu gostaria de finalizar esta manhã Porque o dom é Cristo E o fogo já saímos com o Espírito Santo E a paz que temos Vem do príncipe da paz E sabemos que o rio também irá produzir vida através de nós e em nós Mas há mais uma grande verdade Que queria compartilhar convosco hoje É que se temos Jesus A glória de Deus Pode ser manifesta através de nós Estão a ver que a glória não é só que Jesus vive em nós Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm-nos dotado Posso dizer mesmo que se vocês permitirem que a glória de Deus seja manifesta Vocês libertam a glória de Deus em vocês para outros Quando o evangelista prega e ensina o dom de Deus E o seu dom é manifesto O povo de Deus é atingido e recebe o dom de Deus Quando um operador de milagres vem e o milagre toma lugar Quem é que recebe a glória? Deus dotou um homem Mas o dom é o dom de Deus E quando um homem lhe deixa que o dom seja liberto A glória é a glória de Deus Estão a perceber que nós somos apenas portadores da glória de Deus Porque todos nós somos dotados Por Deus Todos nós somos dotados por Deus Sim, Jesus já dotou pessoas dotadas à sua igreja Para que a sua igreja madureça Para que possa ter uma manifestação apostólica Para que tenha uma manifestação evangelística Para que tenha o dom da manifestação do ensino Para que tenha uma manifestação pastoral E cada vez Que tu e eu Permitimos que o ministério de Jesus Flua através de nós Estamos libertando a glória A glória de Deus Que foi colocada em nós Por causa do dom De Jesus Querem ver a manifestação da glória de Deus No mundo e na igreja Libertem o dom que Ele já vos deu Ao ministrar a Ele Cada filho novo nascido de Deus Foi dotado Para ser ministro Para ser ministro A outros Quando nós dizemos Manifesta a tua glória Quando nós dizemos Manifesta a tua glória Estamos a dizer Pai Liberta os dons Que tens colocado em nós Liberta os dons Que tens colocado em nós Estamos a dizer Jesus Liberta os dons As pessoas que estão dotadas Que tens colocado na nossa igreja Liberta os evangelistas Liberta os profetas Liberta os apóstolos Liberta os pastores Liberta os ensinadores Que trabalham na hora de milagres Porque quando nós oramos isto E queremos isto E declaramos isto Estamos a libertar a glória de Deus No nosso meio Através dos seus servos Aleluia! Aleluia! Ainda não chegamos ao ponto Onde Deus já restaurou toda a sua glória A sua igreja A Bíblia nos diz Que estamos no meio de restaurar O que Deus deu A Bíblia nos diz Que estamos no meio da restauração Daquilo que Deus tem dado Estamos no meio da restauração Daquilo que Jesus já deu À sua igreja Daquilo que o Espírito Santo Já deu à sua igreja Ele nos deu graças Ele nos deu dons Mas as nossas vidas Estão cheias de coisas Que Ele nos tem dado Para que a sua glória Seja manifeste E para isso Temos que libertar Wow Ho, ho, ho Juntos A Bíblia nos deu